Fica o xilique da unha, pelo amor de Deus! Me empresta o óculos aí! Tá molhado, né, Léo? Ai, é mosquito! O Léo, vai. Lá em cima, daí. Vai morrer, vai! Vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Deixa que é só! Já ficou o cabelo! O que? O que? O que? Vou ter o cabelo. Cadê a Mohamed? Tô filmando e você não faz nada. Tem que fazer outro pra registrar. Vem, João! Rápido! O bicho! Qual foi, Mohamed? Não tem área não, maluco! Jonathan, você tá entrando na frente. Vou agarrar pra você. Vou agarrar pra você. Ela vai ser a juíza. Ela vai ser a juíza, vocês não entenderam. Eita, o Leandro, tem de maldade. Caraca, nunca vai.